O ovo, é o ovo, o Kinder Ovo, filho? Uhum Tá, ó, pega o Kinder Ovo Abre o Kinder Ovo Vamos ver a surpresa Você gosta de Kinder Ovo? Uhum Olha, esse veio branco, né? Uhum Morde Tem que morder com força, senão não quebra Uhum Tá gostoso? É gostoso o ovo, filho